Eu vi essa camiseta ganhar forma. Eles cortaram, costuraram. Aí eu fiquei trabalhando, participei de algumas reuniões e voltei pra casa. Aí ó, hoje é o segundo dia que eu tô usando a Tech T-shirt aqui. E até agora não deu cheiro. Eu dormi com ela, né? Não dei bolinha nem nada. Vamos ver, segundo dia, testando a Tech T-shirt que tá chegando aí. Mas eu testei mesmo, fui pro parto, brinquei com as crianças até eles cansarem. Cara, no segundo dia, nada, nada, nada de cheiro. E assim ó, o que mais tá me impressionando não é a questão de ser, como que fala, de não tá dando cheiro. Porque você já sabia. Mas ela não dá bolinha e ela tá limpa, entendeu? O tecido tá tipo, 100%. Vamos ver, esse é o segundo dia. Um pouco mais tarde eu precisei trabalhar pesado. Tinha que pendurar umas caixas de som. E olha, esse sou eu aí em cima do andame usando a Tech T-shirt. Terceiro dia e tá ok. E aquele esquema da limpeza, também parece que tá bem limpinho. Cara, gostei. No terceiro dia eu fui pra igreja e depois de almoçar, eu fui lavar o carro. Até banho de mangueira eu tomei. Mas foi muito bom porque aí eu percebi como é que ela seca rápido. E no final do quarto dia à noite, fizemos um churrasco. Eu assei carne com ela e a gente rodou um bombril. Se você nunca fez isso, pega aqui o seu certificado de Nutella. Cara, hoje é o quinto dia que eu tô usando essa Tech T-shirt de modal. Cara, assim ó. Ela tá ainda 100% na questão tecido, né? Ela tá com aparência de nova. Mas agora ela começou a aparecer um pouquinho de cheiro. É o quinto dia. Você já viu tudo que eu fiz aí. Eu não esperava muito menos não. Cara, uma camiseta sensacional. E hoje, no final do quinto dia, eu vou tirar ela pra lavar. O que eu posso te dar de conclusão dessa peça aqui, é que geralmente quando a galera faz teste, o pessoal faz teste assim. Ah, fiz o teste usando três vezes, indo pro trabalho e fica sentado no computador. Não é essa a minha intenção. Se a intenção aqui é testar se ela é anti-odor, vamos fazer ela cheirar mesmo. Então você viu aí, cara, subi em andanha, me fiz churrasco. Cara, o mais impressionante, mano, do churrasco, você não tem ideia, ela não ficou com cheiro de fumaça, de verdade. Eu fiz lá, acendi o fogo e tal, tudo, mano. Com fumaça, com tudo. E não ficou com cheiro. Até agora, ó. Não tá com cheiro. Ela tá com cheiro de tecido. Nada, nada, nada. Mas eu, particularmente, assim, nunca vi, de verdade, nenhuma camiseta que fizesse isso, né? Que trouxesse essa tecnologia anti-odor dessa forma. Essa camiseta, ela é uma camiseta feita em fibra de madeira, no modal, né? Mas é um modal, assim, acima do nível de modal que você vê por aí. Tem um outro detalhe, que outra hora eu explico isso, mas tem muita gente vendendo viscose como se fosse modal. Mas esse é um assunto longo pra outra coisa. Eu não tô tão cansado, mas quem deve tá cansado é essa moça aqui, que ela não sai do meu corpo. Outro detalhe, eu dormi duas vezes com ela durante esses cinco dias, que fez com que essa peça ainda, ela deveria, né? Ficar com muita bolinha ainda, com, sei lá, desbotamento, enfim. Mas eu vou lavar ela agora e vou... Depois eu te mostro como é que ela fica como nova. Mas, por hoje, pra esse teste que a gente fez aqui, ela tá incrível. Uma camiseta impecável, uma camiseta que você precisa ter na sua guarda-roupa, principalmente se você viaja e precisa, assim, ficar fora longos dias. Eu saí de Santa Catarina, fui pra Curitiba, eu tô em Prudentópolis e essa camiseta aqui me acompanhou durante toda essa viagem. E esse é o quinto dia que eu tô usando ela, assim, a fio. Cara, não tem bolinha. É incrível, mano. Incrível. Sensacional. E quero aproveitar aqui pra agradecer o pessoal da Ciamin que me cedeu essa camiseta aqui, me deram de presente, ela antes de ficar pronta, né? Então ela deve ficar ainda muito melhor, assim, com muito mais detalhes. Enfim, tem os detalhes aqui atrás. Vai ser uma camiseta que não vai ter etiqueta. Enfim, uma camiseta tecnológica e, assim, de respeito de verdade. Gostei muito, obrigado, pessoal. E se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, por favor, manda aí no campo de comentários que a gente resolve. Mas, ó, por mim, aqui, aprovadaça, aprovadaça. Já fiz teste com outras cuecas, com proteção antimicrobiana, anti-odor e tal. E essa camiseta aqui também passou. E essa camiseta aqui também passou.